Olá pessoal do canal Que Viaja, hein? Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o câmbio. Roda a vinheta! Então, todo mundo me pergunta também, como é que você leva dinheiro? Você leva daqui? Você compra lá? Como é que você faz? Você leva dólar pra trocar em euro? Você leva em euro pra trocar em dólar? Então, vou falar mais ou menos pra vocês como é que funciona e como é que eu faço pra pensar mais ou menos em ter algum tipo de vantagem quando a gente vai trocar uma moeda e fazer um câmbio. Então, pessoal, quando a moeda é mais valorizada do que a nossa, por exemplo, o dólar, o euro, a Libra Extermina, quando ela é mais valorizada do que o euro, aliás, quando ela é mais valorizada que o real, eu sempre troco aqui no Brasil e já levo a moeda daqui pra lá. Por quê? Porque se aqui já é desvalorizado o nosso dinheiro, vocês imaginam lá, não é? Aí você vai me perguntar, mas é vantagem eu levar euro pra trocar por dólar nos Estados Unidos? Eu não vou ter mais dólar? Vai, mas acontece que você comprar euro aqui pra trocar por lá por dólar, não é vantagem, porque você vai levar taxada duas vezes, uma aqui no Brasil e outra lá. Agora, uma vantagem é que se você já tiver esse euro em mão já há muito tempo, você sobrou de alguma viagem, você quer levar esse dinheiro, aí tudo bem, é vantagem. Porque você já vai ter com tempo esse dinheiro, já teve algum tipo de valorização, então tudo bem, aí leva lá. Mas comprar aqui pra trocar lá, não é vantagem. Pra quem vai pra alguns países que a moeda não é tão comercializada, como o Peru, o Equador, e alguns outros países, México, por exemplo, não é muita vantagem você comprar a moeda aqui no Brasil. Por quê? Primeiro que é difícil de comercializar, então poucas casas de câmbio tem. E quando tem, eles colocam uma taxa muito alta, às vezes até 20% em cima do valor. Então é a mesma vantagem você comprar dólar ou euro, que são moedas muito comercializadas no mundo todo, leva essas moedas pra lá e lá trocar. Isso vale a pena, porque aqui você pagaria muito mais comprando diretamente a moeda do que levando uma moeda mais comercial que a gente tem aqui. Uma dica que eu dou pra quem vai pra Cuba. Pra Cuba, não leva dólar. Lá, eles têm tanta raiva nos Estados Unidos que eles sobretaxam a moeda do dólar. Então leva euro. Compra euro aqui no Brasil e lá troca pela moeda local de Cuba. É muito mais vantagem do que você levar dólar. Vai entender, né? E pros países europeus que não fazem parte do bloco do... Que não fazem parte do bloco do euro. Então eu levo o euro e troco no país que eu tiver, eu troco o euro pela moeda local. Por exemplo, quando eu fui pra República Tcheca, eu levei euro e euro que eu troquei pro dinheiro da República Tcheca. Mas Viviane, tu não leva real pra nenhuma das tuas viagens pra trocar lá? Troca. Eu faço isso mais em Buenos Aires, na Argentina, que eu levo real, que lá é muito bem aceito. Só que lá o real é mais valorizado do que o peso argentino. Então vale a pena você, quando tem a sua moeda do seu país mais valorizada, levar a sua moeda pra trocar lá. Uma dica lá de Buenos Aires é que se você trocar em casas de câmbio, eles te pagam valor X. Mas se você pagar em real em restaurantes, lanchonetes, em algumas lojas, eles pagam até a mais a cotação do real em relação ao peso. Eu cansei de pagar 4 pesos em casas de câmbio e pagando uma conta num restaurante, ele me valorizou o real em 5 pesos. Então é vantagem pagar as contas do dia a dia, de almoço, jantar, enfim, com o real, porque a cotação desses lugares são muito melhores. E às vezes eles até trocam pra você por essa cotação super boa. Valeu a dica? Outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é troque o mínimo possível no aeroporto. As casas de câmbio do aeroporto sobretaxam demais o dinheiro. E eles colocam o preço lá embaixo. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em Buenos Aires, como eu levei real, eu cheguei lá no aeroporto e eles estavam pagando R$ 3,80. R$ 3,80. Na casa de câmbio eu consegui a R$ 4,50. E nos restaurantes eu consegui a R$ 5,00. R$ 5,50 a cotação. Então, o mínimo possível, só pra você pagar o táxi ou uma besteirinha no aeroporto e só. E procure, assim que você chegar no seu hotel, a casa de câmbio mais próxima. E aí fica tranquilo pro resto da viagem. Outra dica que eu tenho pra vocês é o site melhorcâmbio.com. Nesse site você pode fazer negociação de moeda. Você pode colocar que você quer comprar, digamos, R$ 5.000 em euros ou R$ 5.000 em dólar. E aí as casas de câmbio vão te dando as melhores cotações. É uma boa. Você negocia numa velocidade tão grande que às vezes você pega uma cotação excelente pra uma moeda que você tá precisando. Então, pessoal, esse vídeo foi sobre câmbio. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam do meu like aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Assim, me ajuda muito a divulgar o meu canal. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!